Automóvel com câmbio manual não exige troca do óleo da caixa de marchas. Já no caso do câmbio automático, a maioria dos carros ainda pede a troca do óleo em elevadas quilometragens. E alguns já nem pedem mais a troca do óleo. Para saber, só mesmo consultando o manual do proprietário. A dúvida colocada agora por um ouvinte do nosso AutoPapo é se o seu carro que tem câmbio automatizado precisa ou não de trocar o óleo da caixa. E a resposta é, procure no manual do proprietário. Entretanto, o câmbio automatizado tem a mesma caixa que o carro com câmbio manual. A diferença está na embreagem e na alavanca de mudanças controladas por computador. Então, é quase certo que o automóvel com câmbio automatizado não tenha que trocar o óleo da caixa, assim como no câmbio manual.